Fala galera, eu sou o Thiago Furacão Eu sou a Thaís Pessoal, a gente começou um vlog aqui Estamos indo viajar pra um lugar Vamos acampar, né Thiago? Vamos acampar pra gravar lá pro canal Thiago Furacão Se você não é inscrito, já se inscreve lá e acompanha E vamos passar essa noite nesse local, né Thiago? Não vou falar aqui pra vocês Mas o que você acha do local, Thiago? Cara, é muito assombrado, já passou em reportagens na televisão É muito assombrado, né? É um lugar muito famoso, né Thiago? E hoje a gente vai lá, não é só pra gravar e ir embora não Hoje a gente vai passar a noite lá Vamos acampar E esse vlog aqui é pra mostrar um pouquinho da nossa viagem aqui nesse canal Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal Ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram Porque se você não segue lá, você perdeu todas as fotos que a gente já postou de lá Né, Thiago? Todas as fotos E, cara, é 700 quilômetros É longe De longe da onde é móvel É de longe 700 quilômetros, a caminhada é longa Nós estamos levando barraca e a noite vai ser top Então é isso Pessoal, então não esquece Segue a gente no Instagram pra vocês acompanharem os stores lá Que a gente vai postar tudo, né Thiago? De lá Sim E se inscreve no outro canal também Porque lá é o canal de terror A gente vai entrar no local de madrugada, velho O negócio que eu tô até vendo Então, vamos lá Música 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 Música